E aí, gente? Esse é o último vídeo especial de Halloween de 2019, e a gente vai encerrar aqui com um clássico do pop americano, Thriller. Antes da gente aprender um pouco de vocabulário com a letra, eu quero falar do álbum, da música e do clipe, e por que eles são tão famosos e tão importantes, né? O álbum, o álbum também se chama Thriller, e ele foi lançado em 82, e ele foi um dos maiores sucessos do Michael Jackson. Na verdade, esse foi o álbum mais vendido da história. Ele ganhou um Grammy e três MTV Music Awards, que na época era um dos prêmios mais importantes. Eu acho que ele ainda é importante, mas não tanto quanto nos anos 80. O videoclipe é um curta-metragem, porque ele tem personagens, ele tem inclusive personagens principais e secundários, tem diálogo, tem crédito no final, tem uma abertura ali, tem um twist na história ali no final. Então, ele foi todo preparado para contar uma história, ele realmente conta uma história. E essa história, ela é toda, claro, em favor da música. E esse videoclipe, ele foi dirigido pelo John Landis, que é o diretor de Um Lobisomem Americano em Londres. Então, ele tem toda aquela vibe de cinema mesmo, cinema dos anos 80, que diverte bastante. Mesmo hoje, com a cara de videoclipe retrô, de cinema retrô, ele é um clipe que diverte bastante. Vou até deixar o link aqui embaixo, na descrição, para você dar uma olhada, se você ainda não assistiu. A letra descreve uma noite aterrorizante e, principalmente, as sensações que ele tem, assim, nessa noite de terror. A primeira palavra que eu quero falar é o nome da música, Thriller. Quando a gente fala de gênero cinematográfico, a gente chama de Thriller um filme de suspense. Então, a Thriller Movie é um filme de suspense. Nesse caso da música, ele fala a Thriller Night. A gente pode traduzir como terror. Então, a Thriller Night é uma noite de terror. Eu escolhi algumas partes da música que tenham um vocabulário um pouco mais difícil, que a gente usa pouco e, de repente, a gente pode aprender aqui nesse contexto e levar para uma outra situação, não só numa história de terror, né? Então, no início da música, ele canta... It's close to midnight, something evil's lurking in the dark. Lurking significa espreitando. Então, fica assim. É quase meia-noite e algo maligno está te espreitando no escuro. Então, lurking é muito mais do que olhar. Ele está te espreitando meio escondido, está olhando escondido, assim. Então, a gente pode usar isso em várias outras histórias e situações que a gente conta por aí, não só o looking at, que é o que a gente mais usa. A segunda parte que eu separei aqui é... You hear the door slam. Então, você escuta a porta bater. Não é simplesmente a porta fechar. Close the door. É slam the door. Então, você pode usar essa palavra slam para slam the car door, por exemplo. Outra parte que eu separei aqui diz... You feel the cold hand and wonder if you'll ever see the sun. Então, você sente a mão fria e pensa se ainda vai ver o sol. Wonder. Aqui nessa tradução, está traduzido como pensar. Está correto, mas ele é um pouquinho mais do que pensar. É se perguntar com um pouquinho de dúvida. I wonder if I will win the lottery this week. E a última parte que eu separei aqui diz... Now is the time for you and I to cuddle close together. Essa é a hora para nós ficarmos juntos abraçados. Então, cuddle significa abraçar, ficar abraçado. Não só hold, like quando você abraça alguém. Não, é ficar abraçadinho. Então, você pode cuddle your dog, cuddle your boyfriend, or cuddle your mother. A letra toda tem muita palavra relacionada à história de terror. Então, se você gosta de contar ou escrever esse tipo de história, é interessante dar uma olhada na letra inteira. E tem uma parte que é um rap. E essa parte tem o inglês muito formal. E dificilmente a gente usa esse tipo de linguagem. Só se você escreve rap ou escreve poemas, aí sim você vai precisar aprender, mas é bem mais difícil de criar esse tipo de coisa. Eu vou deixar a letra aqui na descrição, porque eu quis realmente trazer palavras que podem ser usadas no dia a dia, que podem acrescentar o seu vocabulário e deixar o teu inglês mais rico. Então, recapitulando, eu falei de quatro palavras para acrescentar o seu vocabulário. E são palavras que você já pode usar agora. São palavras bem comuns no dia a dia. A primeira foi lurking, que é espreitar. A segunda foi slam, que é bater, de bater a porta. A terceira wonder é pensar de uma forma duvidosa, como se perguntar alguma coisa. E a última cuddle, que é abraçar e ficar abraçadinho. Então, me conta aqui nos comentários se você já conhecia e já usa essas palavras. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, que semana que vem tem mais dica. E aí E aí E aí